Bom, aleluia, glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia, obrigado. Uma palma, graças a Deus. 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 Amém. 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 Glorioso Deus, eterno Senhor, que é, que há de mim em glória. Glorioso Deus, eterno Senhor, que é, que há de mim em glória. Glorioso Deus, eterno Senhor, que é, que há de mim em glória. Glorioso Deus, eterno Senhor, que é, que há de mim em glória. Glorioso Deus, eterno Senhor, que é, que há de mim em glória. Doença You are holy 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 Santo Poderoso Deus Eterno Deus Eterno Dale Oぐaroso Deus Eterno Deus Eterno Se você quiser que o Senhor seja feitas. Se você quiser os jovens. Se você for the children. Para a voz dos jovens, quando a palavra vem, se diz, se diz, se diz... Se diz, se diz, se diz. Se diz, se diz, se diz, se diz, se diz, se diz... Se diz, se diz, se diz... Se diz, se diz, se diz... E já me cruza e placa E dizem que mais Oh, na dor É na vida Ah, Jesus Tu é santo Perdoa os nossos pecados Como líderes Perdoa os nossos pecados Como ovelhas Nós queremos, Senhor Estar na glória do Senhor Oh, na baixa e liberta na glória do Senhor Obrigada Santo Obrigado Santo Amor Santo Poderoso Deus Obrigado Obrigado Que é que há de vir O Senhor Amor No Amor O nosso Deus era conhecido Que onde Ele passava Sempre tinha uma multidão atrás dEle E certa vez uma mulher que há 12 anos Ela sofria com uma doença Que ela já tentou de tudo Ela não conseguia resolver E no meio daquela multidão Ela tocou em Jesus Jesus falou assim Alguém me tocou Só que tinha uma multidão Muita gente esbarrava em Jesus Ele estava muito perto de todo mundo Então falaram Mestre, mas tem muita gente aqui Todo mundo te toca Todo mundo chega até você Mas ele disse assim Não consegue solucionar Mas toque em Jesus Chega até Ele Entregue a sua adoração Tocando nele Que talvez hoje é a solução do seu problema E na adoração Existem duas coisas principais O que está dentro da gente O que a gente coloca para fora A adoração A gente enche o nosso coração de alegria E depois os nossos lábios Proferem palavras de adoração a Deus E às vezes eu fico pensando Meu Deus Os anjos te adoram 24 horas Eu fico pensando Como que é linda a voz de um anjo Ele não está interessado Quão bonita é a sua voz Ou a sua voz Não importa Como é a sua voz O importante é O jeito que você adora Ele Quando você adora o Senhor Você diz que Ele é grande Que Ele é alguém na sua vida E que você depende dEle E ao mesmo tempo Você reconhece Que você é um nada Mas Deus Ele te capacita E Ele te dá vida E a Bíblia fala Que Ele procura Os verdadeiros adoradores Eu queria que você Fechasse seus olhos E cantassem esse refrão De novo Em adoção Santo Poderoso Deus E eterno Que é Que há de vir Que há de vir Glória Oh, a Deus Eu quero que as crianças Fiquem de geladas aqui na frente Eu quero que as crianças Fiquem de geladas aqui na frente E se sentem E se sentem Por o altar Só as crianças Que querem vir Só as crianças Que querem vir Aqui por altar Não, aqui a gelada O Espírito Santo O Espírito Santo quer falar com vocês O Espírito Santo quer tocar Você sentiu um fogo E se sentiu um fogo E se sentiu um fogo E se sentiu um fogo Porque Jesus E se sentiu um fogo Ele é um fogo E se sentiu um fogo E se sentiu um fogo E se a minha tronca Resenlose a tronca Reis ins helles brilho, que eu brilho Passa-nos, brilho eu até o que O que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você tem. O que você tem, o que você tem, o que você tem. O que você tem, o que você tem, o que você tem, o que você tem. Oh, 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 oh Heilig bist du Heilig bist du Heller als der Sonnenglanz Wer kann deinen Anblick ertragen? Niemand kann mich stehen vor dir Der Herz ist auf dem Tron Augen voller Leidenschaft Seh ich und mein Herz will vertragen Wieder, weil ich wieder vor bin Der Herz ist auf dem Tron Du bist unvergleichlich wunderschön Du beschreib mich anzusehen Alles was ich singen kann ist Heilig, heilig Unvergleichlich wunderschön Du beschreib mich anzusehen Alles was ich singen kann ist Heilig, heilig Unvergleichlich wunderschön Du beschreib mich anzusehen Alles was ich singen kann ist Heilig, heilig Unvergleichlich wunderschön Du beschreib mich anzusehen Alles was ich singen kann ist Heilig, heilig bist du Heilig bist du Heilig bist du Kännten nur die kinderen Heilig Heilig, heilig, heilig Heilig, heilig, heilig Heilig, heilig, heilig Bistu heilig, heilig, heilig! Heilig, 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 drunk stealingwij tell pessoas que koska que vocês se Druck sendo diskonjado Heilig, 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 grá-lheis, heilig, heilig, porém isso chega Heilig, tomba de amor E aí, 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 e Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Amém, Senhor. Amém, Senhor. As evidências surgirão, o Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transporta Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei pra encontrar Teu amor. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. Flua nesse lugar. Flua nesse lugar. Transporta Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei. Pra encontrar Teu amor que nos envolve. Espírito de Deus. Vem sobre nós. Te desejamos. Vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem. Vem sobre nós. 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 Deixe o céu descer Mas a igreja será arrebatada No pesco de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No pesco de olhos acontecerá Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Mas a igreja será arrebatada No pesco de olhos acontecerá Mas a igreja será arrebatada No pesco de olhos acontecerá Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardado Ele vem me buscar Yeshua, o Messias aguardado Ele vem meす Ele vem me buscar Amém.